Fala pessoal beleza com vocês aqui quem fala é o Fernando Rodrigo novamente trazendo a condição de God of War só parei para colocar uma brusa galera comer alguma coisa e vamos dar sequência beleza lá vai nós escorregado de novo caraca beleza cara tô curtindo bastante esse jogo aqui e eu vim da terra do do faraó faz tanto frio aqui se eu voltar para casa sem vê-la morrerei faraó Ui que susto E aí 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 é claro que aqui tem a faraó né mas não quer dizer que é mitologia egípcia e talvez não tenha nada a ver E aí 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 é legal que se dispõe gelos o louco mano tá vivo ainda o caraca a gente vai soltar a terceira a terceira serpente na verdade tá mais uma cobra mesmo né é legal bem legal esse cenário até agora é o jogo tá se comportando muito bem cavernas de gelo o shima ah ah sério poxa o rama esses bichos é muito chato o rama o rama e e e o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre! Ah, mano, que bagulho doido, cara. Caraca! Lá vai o Clayton Snowboarder. Caraca! 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 Ui mano, fala sério, tudo isso pra pegar ele Caraca, ai Caraca, ai Caraca, ai Ah, vou sair daqui Caraca, essas paradinhas aqui é da hora Caraca, podia ter isso no God of War né, os mais novos Caraca, beleza, terceira cobra já foi Caraca, ai Caraca, beleza galera Caraca, acho que só resta subir Caraca, tinha uma escada ali, eu nem vi Tem alguma coisa aqui Ahn, um auto pagamento exigido pelo novo criador do, criado do oráculo, o profeta Castor, termina o jogo para usar este item Tá ok Então vamos subir galera Já que a gente ativou aqui as três cobras Vamos lá, vamos lá, vamos lá Poxa, tem um bicho ali, o que é aquilo ali? As sofridas vão agradar o oráculo dessa vez, eu sei, não, não, meus presentes, ela precisa de todos eles, só tem três maçãs, cara, terá que ser suficiente, vixi. Caraca! Vixi, 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 vixi. Vixi, vixi. Caraca, ele é chato. 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 Caraca, mano Finalmente a gente chega lá, então. Tchau, tchau. Naquela hora não tinha energia suficiente para chegar, então é por isso que só veio até a metade do caminho, tipo uma bombina. Poxa, show de bola. Caraca, o negócio é monstruoso. Vixe, fechou as partes. Tchau, tchau. Tchau. Templo dos Delfos. Vixe. Ô louco. Tô louco, mano. Só serve o bicho apelão. Tem mais bicho aqui, mano. Tchau. 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 O que é isso? Caraca, duas cabeças de uma vez só Caraca 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 Eu acho que é isso. Caraca, o negócio está todo podre. Ah, bacana. É como se fosse a passagem do tempo, as coisas ficam podre. Ah, pela visão divina do oráculo Aletheia, a nevoa sagrada não deve ser incomodada. Todas as visões de mal a Gouro devem ser reveladas apenas ao profeta. Ah, legal. Ah, legal. Ah. 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 Caraca, o local é estranho, mano. Calma, Yogo. Rápido, antes que o mestre se aproxime, você. Vocês precisam para o sucesso e mesmo assim nos decepcionam. As estátuas já deviam estar terminadas. Tem o mesmo colar que aquela... Meus irmãos precisam de comida e descanso. Você não tem permissão de falar. E quem será o próximo? Você, você, você aí. Agora você está encarregado da tarefa de terminar as estátuas. Como queira? Esperamos que seu trabalho seja melhor que o do seu amigo aqui. Não suportamos mais olhar para vocês. Vocês nos deixam doentes. Que cara estranho. Um bando de inúteis patéticos todos, cada um deles. Já esqueceu o grande vilão do jogo? Já esqueceu o grande vilão do jogo? Ok. A porta ficou podre. Tem outra porta aqui? Tem. Deve ser alguma coisa boa. Tem. Tem. É louco. Tem. Caca que esse bicho é chato. Fica like esse bicho chato. O oráculo do Delfos e seus assistentes, abençoado é o escolhido para sustentar os olhos, sua visão, ver a verdade em todos nós. O que isso aqui faz será? O que isso aqui faz será? O que isso aqui faz será? O que isso aqui faz? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Caraca, nunca mais faço isso Será que eu tenho que levar esse negócio para lá? Que ele não passa, então deve ser isso não Catacumbas dos Delfos Se você busca a verdade, as almas do Hades ajudarão você Libere as almas do mundo dos mortos para seguir suas ordens Vaporizar os inimigos da óbitas verdes Ah, esses bicho é muito chato E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa porta não pode ser aberta. Então acho que ela tem que... Ficar velha. Ah, esse negócio que os caras estavam carregando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? vou aproveitar que vou ficar com essa game por aqui também quase 50 minutos de mp então na pausa quando a gente não eu não sei o que tem que fazer aqui é mais é já entendi espero que vocês tenham curtido com deus um grande abraço valeu e fui